Hello there! Saudações, enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje, no retorno das biografias de Star Wars, vamos falar dele, Brotus o Hutt. Mais um Hutt inusitado no universo Legends de Star Wars. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like maroto aí para ajudar a gente a crescer, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Beleza? Hora de começar o vídeo, roda a vinheta! Brotus o Hutt viveu durante o período de Riannitus, uma era de tempo que durou de 9.000 a 8.000 anos antes da Batalha de Avin. Ele serviu como administrador de uma série de mundos de mineração que se separaram do que restou do Império Hutt e se candidataram a membros da República Galáctica, o governo dominante da galáxia. Embora existissem tensões entre a república e as espécies Hutt, Brotus e seus planetas foram aceitos no governo, e os Hutt se tornaram seres populares dentro do Senado Galáctico. Há algum tempo depois, Brotus se tornou o Supremo Chanceler da República, tendo sido eleito para o cargo por uma maioria substancial. A ascensão de Brotus marcou o ápice de milênios de imigração Hutt para a República. Ao se tornar o primeiro chanceler Supremo Hutt, Brotus havia dissipado os estereótipos atribuídos à espécie. Sob o seu reinado como chanceler, a República se beneficiou de um período de prosperidade. Quando Brotus concedeu incentivos fiscais a comerciantes independentes, o comércio prosperou dentro do mundo dos núcleos e Coruscant desfrutou especificamente de um crescimento econômico. O governo de Brotus durou 275 anos. Ele morreu com 912 anos de idade de forma pacífica durante o seu sono. Na época da Guerra Fria entre a República e o Império Sif, a chancelaria de Brotus foi lembrada com afeto. As gerações posteriores consideraram Brotus o Hutt como uma das figuras mais ilustres que serviu como chanceler da história da República. Brotus o Hutt foi mencionado pela primeira vez em The New Essential Clonology, um guia essencial escrito por Daniel Wallace e Kevin Anderson e publicado em 25 de outubro de 2005. O chancelar Hutt mais tarde recebeu uma entrada em The Complete Star Wars Encyclopedia de 2008 e foi mencionado em 2009 no The Essential Atlas. Apesar de Brotus não aparecer no MMORPG Star Wars The Old Republic, ele é mencionado no banco de dados do Codex do jogo, que forneceu novas informações. E é isso aí pessoal, um vídeo bem curtinho né, porque não temos tantas informações a respeito do Blotus né, só nos livros que eu mencionei aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar a gente, beleza? A gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês! Música Música Legenda Adriana Zanotto